Beleza galera? Olha nós aqui mais uma vez Chegando aqui ó Na fazenda Califórnia Hoje Nós viemos almoçar aqui com o Chiquinho Então a galera aqui Viemos almoçar, a boiada do homem aí ó A boiada do homem aí Deixa eu abrir o vidro aqui um pouquinho pra vocês verem A boiada do homem tá aqui A laranja tá lá em cima Aqui o forte do homem Não é nem a boiada viu gente O forte do homem aqui é a laranja Um dos maiores produtores de laranja Aí ó Represiona aqui pros boi atravessar Entra aqui e sai lá do outro lado Barbaridade Só no treino Ali ó Passa direto aqui e já sai aqui de novo Ó o boi lá em cima Agora isso aqui nós vamos ver se ele pegou um desse aqui hoje pra nós comer Carneirinho Carneiro não sabe o que tem mais aqui Se é laranja, boi ou carneiro Porque olha o tanto de carneiro que tem aqui Rapaz do céu Aqui tem o Tardo Carneiro hein Tamo chegando galera Fazenda Califórnia Do nosso grande amigo Chiquinho Nússi Já tô com o braço cansado aqui de segurar esse negócio aqui Galera olha nós aqui mais uma vez E agora nós estamos aqui com o Chiquinho Nússi O homem da Cia de Rodeios Califórnia Aqui ó No peito do Claudio Ney Matias Além de um grande amigo Um grande topeiro Esse ano 2019 Virou patrocinador da equipe Claudio Ney Matias Mas não é por esse motivo que eu tô aqui pra falar com ele não Tô aqui pra falar porque esse caboclo aqui É... Bom... Eu vou falar aqui sei lá... Não vou falar o maior não Vou falar um dos maiores né É... Tudo bem Graças a Deus Claudinei Obrigado aí Pelo momento Parabéns pela iniciativa Pela ideia Sempre vindo Com inovação pro Rodeio É isso que nós precisamos Obrigado Deus abençoe Chiquinho Qual é o seu nome de batismo? Humberto Francisco Nússi Humberto Francisco Nússi Rapaz Esse é o Chiquinho É o Chiquinho Nússi Chiquinho da Califórnia Irmãozão Nós estamos aqui na Fazenda Califórnia Hoje Hoje é dia... Onze Dez Dez Hoje é dia dez Sabadão dia dez Amanhã é dia dos pais De agosto Estamos aqui fazendo o Rodeio da Espolins Aqui em Lins E a fazenda ela fica aqui no município de Lins Ou fica no município de Guaimbê? Guaimbê Guaimbê? Guaimbê Nós temos terra também O rio corta no meio O rio feio Ah então passa um pouco pra lá Tem uma parte pra lá Uma parte pra cá Então tá Tem dez mil alqueiros pra lá E dez mil alqueiros pra cá E tá Irmãozão Quantos touros Nós temos aqui na fazenda hoje? Califórnia hoje Tá com um plantel de cento e vinte touros Cento e vinte touros de Rodeio Galera nós estamos aqui E aqui pra onde você olha Aqui em volta da sede aqui É tudo touro Depois eu... Depois é a hora que vocês viram eu entrando na fazenda ali Depois eu vou tentar dar uma virada Porque eu gravo com o celular Que é na larga mesmo Então às vezes se eu virar ali Pega o sol Não sei se não consegue ver nada E aqui atrás de nós aqui Tem um touro ali Qual que é aquele ali? Executivo Aposentado Aposentado Fica bem do ladinho da casa Só comendo e bebendo Só comendo e bebendo Vida brava gente Tranquilo Sombro e água fresca Isso é pras pessoas que falam Que nós né Que vivemos no Rodeio Maltratamos os animais Aquele boi já deu muita fivela Já deu muita alegria E está ali aposentado Comendo junto com os cavalos ali Um pequenininho bem do ladinho da sede E você que aposentou ele né Foi verdade Foi verdade mesmo Verdade O Henrique dando sede Olha que gostoso O Henrique está apaixonado Disso também né O Henrique é o filho do Chiquinho E ontem mesmo Nove anos Ontem mesmo ali na arena Eu fiquei vendo o brilho nos seus olhos Na hora que convidou o seu filho É uma satisfação quando o filho Segue o caminho do pai né E ele não entrou não Ele só acompanhou em cima da plataforma Desceu os dois e ele ficou assim É isso que vão Fiquei só olhando de longe Olha lá o brilho no sorriso Irmãozão Quantos Rodeios você consegue fazer No final de semana hoje? Hoje a média de De três a quatro Rodeios Todos eles com qualidade né Todos com qualidade Nós fizemos aí duas semanas atrás Quatro Rodeios Ganhamos três Quatro Teve uma Acho que Acho que foi umas duas semanas atrás Duas ou três Foi a semana de Espírito Santo do Turvo Que a gente estava lá Você estava com uns três ou quatro Rodeios Também esse final de semana É Estava conversando com o Fernando lá Foi E quem são os seus sendenheiros aqui De confiança? Ah eu tenho uma equipe Brilhante cara Eu graças a Deus A melhor equipe do Brasil Está aqui com a gente O Juninho Que é o mais antigo Tem o Fernando Tem o Rodrigo E tem o Netão Netão é o garimpeiro Netão é o Netão Busco as feras É um conhecedor de touro Corre o Brasil inteiro Onde fala que tem um touro bom Ele vai lá e vê E ele bate o olho Sabe que é bom Liga para o patrão O patrão dá o aval Muitas vezes nem precisa ligar O homem já tem o aval Sabe o que faz É de confiança E traz as máquinas De pulos Aqui para a festa E fala uma coisa Não está fácil achar boi de rodeio Bom Está difícil Tem muita gente garimpando também Tem muita gente garimpando E poucas opções É né Eu vi agora Que teve um rodeio Até que eu estava lá em Ariquemes E todo mundo aqui Acompanhando o rodeio E aí quando foi na segunda-feira Os tropeiros lá Ficou sem boi Parece que Todo mundo comprou os boi Lá da Rondô É Você trouxe o boi de lá O nosso Veio três Veio o Magnata Que ganhou lá Veio o Chora no meu colo E o Mustang Está vendo? Veio os três de lá Está aí Onde vai pular hoje Inclusive Olha que legal Não é fácil Deixa eu fazer uma pergunta Para você Olha lá O Fernando O Fernando O Fernando está passando Já vai mexer com a boiada Está vendo? Aqui é o seguinte Você falou Tem quatro cedenheiros aqui? Isso Quatro Quatro frentes de boiada Então Cada um tem os seus toros Isso Isso que eu ia perguntar agora Não mexe um Mexe com todo o outro Cada um tem a sua frente Pega seu caminhão Sua carreta Pega os boi E faz os boi Quantos Carretas nós temos aqui Para puxar essa boiada? Três Três carretas Duas carretas E um truque Um caminhão E quando chega aqui Como é que é a escolha? Chegou que nem agora Esses toros que você comprou Como é que você faz aqui? Já tem a característica de um? Falar isso aqui vai para você Isso aqui dá mais certo com você É Tem Tem sim Eu procurei equilibrar as quatro Então Antigamente A gente pensava assim Tem uma bem forte E as outras mais fracas Hoje não Hoje com esse nível de boi Que a gente está aqui Com o nível da boiada A gente consegue Fazer as quatro frentes boas Então eu estou equilibrando elas todas Entendeu? E é a mesma coisa Se fosse um time de futebol Então Chegando Então você tem quatro times aqui Para jogar na primeira divisão Quatro histórias Quatro vidas diferentes Então Olha o Rodrigo Está em Cândido Moto Está ele Mais um ajudante Está com uma carreta lá Entendeu? Então o Fernando Está fazendo aqui Ele com o Juninho Fazendo a espolência E o E o Netão Está aqui com a gente Mas está em Caconde A boiada também Entendi Então semana três rodei isso Espera aí que eu só vou mudar a página aqui Que está acabando o tempo do celular Será que tem dedo de prosa aqui? E eu já volto aqui Espera aí Voltamos Voltamos Tem mais Tem um tempinho agora ali E nós estávamos falando das boiadas Do nível das boiadas Uma pergunta que eu quero falar para você aqui É como eu digo sempre Aqui é na larga A gente não pergunta antes O que vai perguntar E se quiser responder Responde Ser um tropeiro Ser um dono de boiada Hoje no Brasil É rentável? Dá um retorno legal? Como é que funciona? Bom Dinei Eu investi muito Assim E quando eu comecei em 2005 Até hoje Foi bastante dinheiro Que a gente pôs no rodeio E eu tive Umas vendas Que eu fiz Umas vendas boas Aí para trás Há uns dois anos atrás Quando eu vendia uma boiada Para o Terce Miranda Também um grande amigo Investidor E assim Deu para dar uma equilibrada E o dia a dia Se mantém Mas é um É um hobby É um amor Uma paixão Que se for pôr na ponta Do lápis mesmo Centavo por centavo Despesa por despesa Eu acho que ainda não se paga Eu acho que precisava ser Um pouco mais valorizado Os bois No nosso Brasil ainda Entendeu? Um cachê de uma boiada Hoje Igual a nossa Aí Para quem investe Queria que girar Em torno de 15 a 20 mil reais Por festa Para pagar tudo E falar Não Eu tenho um negócio Que é rentável Em cima disso E essa não é a realidade Do rodeio Essa não é a realidade Do rodeio Toda festa Pode pagar Nem quase 10 Não paga Tem umas que pagam mais Tem umas que pagam menos E cada um valoriza a sua Eu por exemplo Eu tenho meu cachê Que eu trabalho Que é de nível alto Então Eu tenho uma boiada boa Uma boiada cara Então Precisa ser valorizada E você Eu vou fazer outra pergunta Aqui Você é um cara empreendedor Nós vamos falar Das suas outras atividades Você trabalha em cima De números Isso é o que pensa Todo empreendedor Se o rodeio Não é tão rentável Assim Por que continuar Tanto tempo Nessa loucura Apaixonado por rodeio É o amor nos bichos É o amor nos touros É o carinho É o esporte sertanejo A gente É sertanejo A gente vive esse mundo E Pra mim É uma satisfação É um orgulho Ter os bois Ter um filho A família que me acompanha Que gosta Que apoia E os filhos Vindo já Com esse prazer Também De ter os bois De ter o carinho Então é isso aí Eu fiz Eu fiz essa pergunta Eu sabia da resposta Eu fiz essa mesma pergunta Pro madrugada Acabei de fazer pra ele aqui A resposta dele foi a mesma O amor por tudo isso O amor por tudo isso O mundo do rodeio Eu tava falando Até do madrugada É muito O que traz o retorno Pra nós também Do rodeio É amizade Mesma coisa que ele falou Pessoas que tão aí Que vem na nossa casa A gente vai nas casas A gente vai em cidades Ó Estamos na cidade lá Do Claudinei Ele vai nos convidar Pra receber lá Na casa dele E eu tô convidando Pra vocês Aqui na minha casa Então é isso É amizade É muito importante Dentro do rodeio Abre muitas portas Em outros segmentos Também O Rochequim da Califórnia Hoje é conhecido No Brasil inteiro E muitas coisas Que aconteceu De negócios nossos Foi bom O nome me ajudou A chegar em muitos lugares Com certeza E pra falar bem a verdade A gente só tem que agradecer Como você citou aqui Do Tercio Miranda A gente tem que agradecer Esses grandes Marcondes Maio Enfim É o Paulo Isso o Paulo Esses tropeiros Que fazem grandes investimentos Que colocam o nosso rodeio Na boca do povo Esses comentários Que acontecem Porque Tem muita gente Que quer acabar Com esse esporte Com essa tradição Sertaneja Com essa nossa cultura Não vai acabar nunca Não vai acabar nunca Quem quer acabar com isso Não entende Vem aqui Mobiliza muita coisa O rodeio Você pega ontem Na Espolins O que é gente Meu Senhor Jesus O que é gente O que é gente bonita Todo mundo traiado Quer dizer Fomentou Movimentou o comércio Da cidade O pessoal foi comprar Roupa nova Chapéu novo Bota nova Movimenta tudo Tudo travado Tudo A região Vem tudo pra cá Tudo travado Então assim Não é apenas uma festa Isso aqui é um esporte É uma cultura E a gente viver isso Intensamente Esse esporte Essa paixão É bom demais E como eu estava falando aqui Quando fala nessas transações Nos grupos de rodeio Nas mídias Que tem essa frente De rodeio Não se fala outro assunto A não ser essas transações Que nem o Chiquinho Acabou de comprar agora Uma boiada Entendi Comprei Fala aquela transação E é transação milionária Não fala de 10 mil contas Que não É transação milionária Isso Ajuda muito o rodeio Na realidade Porque a hora que começa A falar de muito dinheiro Tudo sobe Tudo sobe Tudo começa a valorizar Começa a valorizar Tipo assim Eu não vou ligar pro Chiquinho agora Pra oferecer na boiada dele Mil reais Você tá louco O cara tem a melhor boiada O cara investe em Itanão Eu sei que a hora que eu ligar O preço vai ser um preço justo Vai ser um preço legal Pra todo mundo E como eu estava falando Você é um caboclo empreendedor Não é só a boiada Não é só a boiada Que ele mexe Aqui o forte da fazenda O que que é Nós temos aí Laranja Cultura da Cintricultura Laranja É o nosso carro-chefe É o nosso serviço Do dia-a-dia Temos cana também Tem área de soja E a gente é Produtor rural Sofredor Reza E além disso Tem uma transportadora também? Tem uma transportadora também Transporta Tanto a fruta nossa Quanto a de terceiros E ela sobe com soja Desce com soja do Mato Grosso Com milho Passantos E sobe com adubo Calcário Gente, essa aqui É a Cia de Rodeios Califórnia Esse aqui É o Chiquinho da Califórnia Irmãozão Gostoso demais da conta Esse dedo de prosa Com você aqui Isso é importante Essa inovação sua Essa aproximação Da gente conversar naturalmente Nada programado Nada formulado Nada direcionado É apenas para se conhecer mesmo É um dedo de prosa Muita gente vai achar legal Porque Fica curioso De saber como a vida da gente E E quem quiser conhecer a Califórnia Sempre aqui Vai ser um prazer receber Quem tiver aí Isso é muito importante Conhecer a boiada Conhecer a fazenda Conhecer aqui os touros Ver os tratos Os manejos Não é fácil não Você ainda está de 120 bois É fácil Eu vou falar uma verdade Hoje é sábado Mas eu já vim aqui No meio de semana Eu estava falando isso Para o João Pião A gente vindo João, você vem aqui Na fazenda Califórnia Aqui no meio de semana É realmente uma empresa Isso aqui gente É realmente uma empresa É muito corrido Aqui você chega ali Tem veterinário Tem zootecnista Tem agrônomo Para cima e para baixo Atrás de laranja E trator que desce Caminhão que sobe Rapaz O negócio aqui é corrido E o João fez uma pergunta Para mim E eu não soube responder Para ele Ali embaixo Tem bastante carneiro Tem bastante carneiro Aqui ali é para vender Ou para comer Mas é para consumo próprio Mas vende também O povo gosta de carneiro Tem muito carneiro Carneiro e leitor É especialidade da casa Tem leitor também aqui? Tem leitor também Ah tá Se você me permite Depois eu vou fazer Uma filmagem geral Aqui mostrar Você fica à vontade Estar aqui em casa Mostrar esses detalhes Para a galera Porque como o pessoal Mesmo está comentando Nos vídeos O pessoal gosta de ver isso Gosta de ver a simplicidade Ver como é que é A realidade mesmo Que nem nós estamos aqui O pessoal está mexendo aqui Está curando alguma coisa Fazendo algum serviço Aqui na mangueira Já tem um caboclo Descendo com um trator Com uma carreta ali Um grandeleiro É já estava arrumando cerca Já arrumando cerca Sabadão nem trabalho Não pode parar não gente Serviço de fazenda é assim E o couro come Irmãozão obrigado mesmo Obrigado pela receptividade Aqui na fazenda E parabéns Pelo que você vem fazendo Você foi um cara Que eu estou vendo Acompanhando sua crescência Aí ó Dia a dia Cara Você está melhorando Você está procurando Sempre está melhorando Sempre está inovando Nunca está repetitivo Então Parabéns Parabéns O Rodeio gosta de você Deus abençoe Eu queria aproveitar Essa oportunidade também Para agradecer A parceria O patrocínio Merecido Nessa torre de 2019 Obrigado mesmo Vamos lá em 2020 Já pode contar com nós de novo Vamos nessa Deus abençoe Isso para mim é importante demais Obrigado viu irmão Obrigado mesmo Tamo junto Galera Chiquinho da Califórnia Cia de Rodeios Califórnia Aqui na fazenda Califórnia Aqui é Califórnia E o nome da transportadora Califórnia Califórnia Deus abençoe galera Beijo no coração E até o próximo Se Deus quiser Valeu Gente Olha o executivo aqui Dá uma olhada Olha o executivo aqui Vamos ver Vamos ver se ele vai levantar Olha o executivo aí Está vendo Para você que fala dos maus tratos Aqui ele está no piquete Mas não é esse quadradinho Que vocês estão vendo aqui não Ali tem um coxete ali Que está aberto Ele pode descer ali Ele pode descer E sumilha para baixo E para a invernada Não ele está aqui Por que? Aqui tem água fresca Aqui tem comida sobrando Olha ele no coxo ali Dá para vocês verem ali no coxo Comida sobrando Está vendo? E ele não faz mais nada da vida Só tranquilo Curtindo as suas férias De boa Mais tarde vai curtir um bailão Aê barbaridade Isso aqui é a Fazenda Califórnia Parabéns a todos os tropeiros Que demonstram bons tratos Aos seus animais A todos os bons tropeiros Do nosso Brasil Parabéns a vocês E olha a laranja ali galera Está vendo lá em cima Laranja Aqui também laranja Laranja aqui Tudo Laranja aqui Olha Aqui 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 Já tem uma carreta dele ali Para carregar a boiada De hoje Aqui a mangueira dele De manejo Ali tem um Bom Eu não sei o nome Daquilo ali não Mas Deve ser para O pessoal vem com a laranja Da roça Joga ali dentro E aí o caminhão Encosta embaixo E carrega Acho que deve ter vários Desse aqui Na fazenda Está vendo aí Olha ali a boiada Lá em cima Consegue ver aí ou não Ver se eu consigo Puxar aqui um pouquinho Olha lá Boiada lá em cima Tudo pastando Cocho cheio de ração Vou mostrar um pouquinho Para vocês aqui Espera aí Aqui é o caminhão Do madrugada Caminhãozão do madrugada Aqui são Os convidados Aqui do Chiquinho Hoje Casa do caseiro Ali Tem um caseiro Ali Tem várias Aqui Olha Essa caminhonete É de um locutor Meio fracão Que tem aí Mas está aí também Aí Tem um campinho Também aqui Quem quiser Vim bater uma bola Aqui Eu sou bom De bola mesmo Bom Bom Aqui fica Uma parte Do Maquinário Tem outro Barracão Lá para baixo Lá atrás Trator Coiseira Aqui o corcó Olha os meninos Beleza Somente pessoas Autorizadas Ali Mas nós estamos Autorizados Ele falou que Nós estamos Autorizados Deixa eu só mostrar Um pouquinho Para vocês Aqui agora Aqui os carneiros Aqui os carneiros Mas tem pouquinho Viu gente Aqui não Aqui não dá Para ver Vou só mostrar Um pouco Para vocês Tem uma tropa Ali Tem uma tropa Uma tropa De serviço Ali embaixo Dá para ver Ali Aqui é o Barracão dos carneiros Eu acho Quando chega a noite Recolhe todos eles Dentro desse Barracão Para ele dormir A questão de bicho Essas coisas Tem um embarcadorzinho Ali Tem carneiro Aqui menino Aqui não dá para ver Não Tem um trator Carregadinho de ração Ali Para tratar dos carneiros Acho que tratar Da boiada também Isso aqui é Fazenda Califórnia Cia de Rodeios Califórnia Gostoso demais Da conta Valeu Chiquinho Valeu Toda família Obrigado mesmo Pelo carinho de vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse nosso Dedo de prosa Aqui na Fazenda Califórnia Cia de Rodeios Califórnia Beijo no coração De todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Valeu